Vamos então a nossa próxima aula. Aqui no quadro você está vendo Imperative Words, mas antes de entrarmos neste tópico aqui, lembra da aula anterior que foi aula de Follow-Up Question, onde você tem um diálogo, aí você reage aquilo que você ouviu no diálogo e depois faz uma pergunta. Aqui é um pouco diferente, você não vai reagir ao diálogo, você vai dar uma voz de comando, uma ordem, uma sugestão ou orientação. Por exemplo, aqui tem Don't be late, que é não se atrase, você está dando uma sugestão, uma ordem, não se atrase. Espera um pouco, hold on. Take your time. Vai devagar, faça no seu tempo, não tenha pressa. Let me know, me avise. Watch your step. Cuidado onde pisa. Então, orientações deste tipo também, a gente vai ver como colocar isso aqui no contexto e lá no seu material de PDF também tem bastante exemplo. Boa aula para você!